gente eu tô aqui com a minha panela que saiu da lava-louça e eu tô areando é essa palavrinha me fez pensar sobre algumas coisas que eu vou te falar nesse vídeo arear tem a ver com capricho tem a ver com cuidado o zelo com as nossas coisas e nós dona de casa ou mesmo profissionais né da área doméstica a gente faz esse serviço de arear muitas vezes na nossa vida esse estado da minha panela aqui é porque saiu da minha lava-louça tudo de alumínio que você colocar na sua lava-louça o alumínio vai reagir com o sabor da lava-louça e vai sair nesse estado então dá mais trabalho colocar na lava-louça do que lavar na mão então eu esqueci coloquei a panela enfim e tô aqui e aí basta um bom bril né uma palha de asa para devolver esse brilho para arear maravilhosamente bem olha só tá ficando bom né o resultado então basta um bom bril agora sua panela tá muito queimada vê esse vídeo aqui do canal tá porque tem um truque que eu uso você vai ver o resultado maravilhoso que fica aí você usa isso para arear suas panelas arear como eu estava te falando me fez pensar na época das nossas bisavós até avós mesmo elas pegavam areia mesmo para dar esse resultado bonito para dar esse capricho né esse fazer bem feito as coisas e aí nós temos duas questões relevantes que a gente precisa sempre estar refletindo que são o seguinte duas coisas a primeira é dar o nosso melhor tá tem gente que não dá o seu melhor aqui ó meus dedinhos sujos já era a panela tem gente que não dá o seu melhor tem gente que faz o possível vou fazer o possível aí você imagina se você tivesse uma cirurgia de emergência e você perguntar seu médico doutor vai dar tudo certo e ele respondesse assim vou fazer o possível você ia ficar temendo né o resultado agora se ele falasse eu vou dar o meu melhor olha a diferença das coisas não é verdade e no dia a dia quando a gente dá o nosso melhor a gente mostra o nosso capricho em cada coisa que a gente faz e olha só já que eu tenho que arear a panela eu vou dar o meu melhor areando essa panela eu não preciso mais usar areia eu tenho facilidades eu tenho truques como aquele do vídeo que eu te falei que tá no card eu tenho uma palha de aço maravilhosa para facilitar minha vida aqui ó rapidinho tem o resultado que eu quero dando o meu melhor aquilo que eu tenho disponível se as nossas bisavós só tinham areia elas davam o melhor delas com a areia para arear a panela nós temos palha de aço nós temos truques maravilhosos nós temos outras coisas que é que fazem nossa vida ser mais facilitada e ainda assim tem gente que só faz o possível ah vou ver o que dá faz o que dá para fazer na verdade essas pessoas não tem capricho com as coisas e aí a segunda questão que eu não falei que aí tá o contraponto é quando a pessoa é muito caprichosa né faz tudo muito bem feito às vezes ela não sabe reconhecer o momento do que é a prioridade e aí ela tem três panelas sujas e a família chama vamos dar uma caminhada não eu tenho que lavar a panela e não vai não tem que fazer esse serviço o que realmente importa né quando a gente pegar a panela para arear a gente vai dar o nosso melhor mas antes da panela areada o que é mais importante o que realmente importa na vida né é isso tem pessoas que não areiam nunca panela todas as panelas estão em estado horroroso a casa demonstra um desleixo né falta de capricho e a pessoa também não está aproveitando a vida adequadamente antes tivesse né antes tivesse dando real valor ao que realmente importa que são as pessoas pessoas mas normalmente as pessoas que demonstram falta de capricho no entorno e elas estão tempo inteiro reclamando e criticando de quem tem capricho criticando as pessoas que têm capricho elas mesmo não fazem criticam quem faz quem coloca o seu melhor naquilo e sabe o que que é nosso melhor é aquilo que eu falei fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem disponível hoje amanhã a gente vai ter mais condições de fazer melhor ainda e assim vamos fazendo tá eu aqui você aí fica aqui comigo curta esse vídeo compartilha com quem você acha que vai gostar e um beijo eu não posso gostar na boca vou terminar aqui dar a minha panela e você me conta aqui nos comentários que que isso fez você refletir a muito respeito tá eu vou adorar saber a gente vai conversar mais nos comentários até que são né eu 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 Obrigado.